Fala galera, tudo bem? Então, vou te ensinar hoje um truque super da hora, tá? Eu e ela, vamos ensinar a você a fazer aquele truque em que o cão passa entre as suas pernas. Você pode colocar o nome que você quiser, eu costumo chamar de oito, né? Porque o cachorro faz todo o percurso de um oito. Então, fica ligado, tá bom? Coloque em prática, tá? A primeira coisa que você vai precisar, pode ter certeza que você vai precisar, é de um banquinho. A segunda coisa, os reforçadores, eu gosto muito de usar o clínica para coisas bem específicas, tá? Né? Muito bem, isso aí, muito bom! Aê, vai apagar? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é compreender que suas mãos, elas vão se transformar no que nós chamamos de delúrio. Tá bom? O que é o oro em ácido? Qual que é a função dele? A função dele é o cachorro acompanhar sua mão, que vai se tornar um oro. Agora, vamos lá. Como que você vai fazer isso? Sempre que o cachorro tocar na sua mão, você vai premiá-lo. Só que eu preciso que você altere. Só que você vai alternar as mãos depois que o cachorro tiver entendido a mecânica de tocar na direita, se você começar com a direita, ou de tocar na esquerda, se você tiver começado com a esquerda. Mas vamos lá. Olha só. Uou! Muito bom! Isso, neném. Novamente. Que legal! Você está observando? Eu coloco a minha mão, ela vem com o focinho e me toca. Olha só. Vou fazer de novo. Sky. Yes! Uau! Que linda! Você viu que eu fiz com a mão direita? Agora, vou fazer com a mão esquerda. Isso! Muito bem! Isso! Agora, olha só. Vou estar alternando. E... 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 Olha que barato! Yes! Uau! Ah, que linda! Ah, Tila, mas para que eu vou precisar de um banco? Se você tem problema nas costas, na coluna, esse banco vai te auxiliar para caramba. Olha que interessante. Você viu que para onde eu coloco a mão, ela vai atrás, correto? Agora, eu vou colocar essa mão por baixo da minha perna. Tá bom? Presta bem atenção. Para isso, eu vou sentar. Vou pegar esse banquinho. Você pode pegar o banco que você quiser aí na sua casa, tá? E olha, eu vou primeiro fazer com a minha perna direita. Depois que ela tiver pegado a mecânica da perna direita, eu vou começar a fazer... Tá bom. Eu vou começar a fazer na perna esquerda, tá certo? Olha só que legal, gente. Ela está fazendo aqui outros truques. Do nada, tá? Vamos lá. Quero que ela acompanhe o Lurin à mão esquerda. Olha o que é que eu vou fazer. Uau! Muito bem, Sky. Isso! Olha só que legal. Com a outra mão. Oh! Que linda! Olha agora. Olha agora. Olha que barato. Vou estar alternando. Você lembra que eu alternei naquela hora? Ela tocar em uma mão e tocar em outra? Olha que bacana. Isso! Olha só. Olha só, gente. Aê! Muito bem. Ok. Agora eu vou ficar de pé. Vamos lá. Olha que barato, gente. Sky. Oito. Isso! Isso! Uau! 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 Olha que barato, gente. Isso! Yes! Oito. Isso! Isso! Gente, sério. Eles acham maior o barato. E você pode também ir caminhando. Olha só. Oito. Oito. Isso! Oito. Isso! Vai oito! Oito! Vai Sky. Isso! Isso! Então, o principal é você ensinar isso aqui. Aê! O cão tocar na sua mão. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Coloque em prática, tá? Além de colocar em prática, marca a gente. Tá bom? Espero que você tenha gostado disso. Sky. Uau! Yes! Des... Y... ...